e aí pessoal ó a sanizinha dando mamar para os dois dela cada ali chegou a deitar ó ela achou uma pega boa esse aqui também tá mamando ó o ubo dela sendo uma vaca de leite graças a deus tá tá bem cuidado ó pariu e continua gorda a cabra bem cuidado olha o tamanho do ubo olha o outro lá ó é um casal esse aqui é o é a fêmea brinquem pequeno e o dos brinquem maior é o machozinho olha ali ó mamando mas tá mamando sossegada não é só leitão que mama deitado não esse aí também ó ó que folgado aí a outra e ela tá aí ó cheirando o filhotinho dela olha aí pessoal que benção de deus curte comenta e compartilha beleza então por cá pessoal um abraço que deus abençoa vocês um ótimo final de semana eu tô aqui mexendo com nossos bichinhos que não é mais gosta todo dia tem vídeo novo aí beleza pessoal fica atento aí todo dia tem vídeo coisas novas vocês também pode comentar da da sugestão para nós aí de vídeo beleza só comentar e dar sugestão para nós a gente tá aceitando beleza pessoal ele abraço pra vocês aí ó deixa vocês ficar vendo o cabelo de timamá que tem muita gente que é da cidade não não tem costume de ver o meio rural é aí ó lei de cabra direta a fonte e aí ó e ai que benção de deus é da cidade não tem o costume de ver aqui ó a outra lá tá mamando também ó aí e ela sabe a quantidade da leite para eles ó ou seja se ela parou é porque tá tá com a barriguinha cheia e essa aqui tá escorregando a na águazinha que eu tinha lavado mais cedo ó e aí ó um casalzinho pessoal casal ó e ela tá com barriga cheia a caveta mansa remoendo assim ó que o animal quando tá no pasto e come come rápido para remoer depois ruminante fica remoendo depois quando sente segurança e começa a remoer lá e aquela lá que é mais ó aí então você já tá trouxe para dentro da casinha 10 dentro do lote sente segura e tá remoendo a comida que comeu no pasto interessante né então fechou pessoal um abraço e valeu